Olá, pessoal! Tudo certo, galera? Meu nome é Ângela, pra quem não me conhece, sou aqui do canal Motociclistas em Portugal. Meu marido Júnior também sempre tá aqui, que ele pode, ele tá participando aqui, trazendo algumas informações, esclarecimentos pra todos nós, né? Pra todos vocês aí. Então, de acordo com o que o pessoal vem me pedindo, principalmente lá no direct, lá no Instagram, pedindo pra mim falar muito pouco sobre a manifestação de interesse, como que tá. Devido a essa mudança, devido a essa, vamos dizer assim, essa finalização do SEF, que o SEF acabou. Ele acabou agora em outubro, dia 31 de outubro, foi o último dia do SEF, e agora passou a ser a imã. E aí, como é que tá? Não vai mais conseguir fazer manifestação de interesse e tal? Galera, continua da mesma forma. Por enquanto, até que as coisas se mudem, porque eles estão dizendo que venha, tem mais, quero legalizar aí 300 mil brasileiros imigrantes que estão aqui, né? Brasileiros, não, imigrantes. E a tendência é que isso aconteça, porque a gente sabe que quando eles estipulam algum critério, eles falam, ah, vai fazer isso e tal, eles têm que fazer porque eles estão cobrados. E a União Europeia tá cobrando muito de Portugal essa legalização dos imigrantes aqui, principalmente devido a CPLP, tá? O que que vai ser agora? Tudo, o portal do Sapa, o portal do SEF, ele continua o mesmo portal, porém, agora com o nome da AIMA, tá? AIMA. AIMA ou AIMA, a gente ainda não sabe. Então, o procedimento é o mesmo, né? A pessoa tem que estar com os documentos, conforme eu já trouxe aí no outro vídeo aí, os documentos que tem que tirar logo que chega, que a gente já tem que correr atrás, né? E os antecedentes criminais, contrato de trabalho, recibo, primeiro recibo, ou se for, no caso, pela atividade, né? O documento da atividade aberta e o primeiro recibo, tá bom? Já ouvi casos de pessoas que não anexaram o recibo, mas até onde eu sei tem que anexar, né? Eu tive que ter sido feito isso, tá bom? Então, é bem simples o procedimento. Continua o mesmo, tá, gente? Fácil? Não é. Não é fácil. Porque você vai, faz a manifestação de interesse e corre atrás do trabalho e vai ter que aguardar. Nós aí estamos ficando dentro desse prazo de dois anos. O pessoal que aceitou a CPLP de 2022 correu atrás e conseguiu. Em 2023, o pessoal ainda não tá conseguindo fazer. Até onde eu sei não tá liberado, ainda não foi, tá? Então, quer dizer, tem que aguardar uma nova chamada aí, que o portal vai se liberar, que tudo vai ser automatizado. A renovação, pra quem fez a CPLP mesmo, vai acontecer agora, pra um outro sistema, que eu não me lembro, que depois eu coloco aí embaixo, é pelo novo aplicativo, que eu creio que vai ser, a gente vai baixar ou vai entrar em algum portal. E lá onde vai ser feito, a gente vai fazer o reagendamento e depois ser marcado o local pra ir levar a documentação. Acredito que quem tem o título e a CPLP vai ser o mesmo processo, tá? Eles querem o quê? Desvincular um pouco, pra que tudo não seja lá onde tá sendo, porque é uma loucura lá. Pra você conseguir falar no CEF, é um absurdo. Pra conseguir fazer um regrupamento de familiar, gente, tá muito difícil. Tá muito difícil. Por isso que a gente sempre fala, que tem vários youtubers aí falando, e eu também insisto nisso, venha já com visto pra procura de trabalho, porque é muito mais rápido, gente. É muito mais rápido. Tem relato aí de pessoas com seis meses que já estão com título de residência na mão. É muito mais rápido. E você já chega aqui, você tira o visto pra procura de trabalho aí no Brasil, já chega aqui, você já vai lá, tira a documentação e já consegue, sabe? O pessoal das fábricas, dos lugares, já te dão emprego, porque você já tá com tudo pronto. Você já consegue fazer sua manifestação de interesse antes de você arrumar um trabalho. Porque você chega pra arrumar o trabalho, eles pegam e falam, mas e a sua manifestação de interesse? Então fica aquela jogada. Mas como você vai fazer a manifestação se você precisa de um trabalho? E aí você chega, sabe? É um jogando pro outro. E se você já tem o visto pra procura de trabalho, isso simplifica a vida. Tá? Entendeu? Você já chega aqui com o negócio feitinho, com a lição de casa pronta. Tá? Hoje, do jeito que tá a demanda, tá muito grande, tá muito difícil. Hoje tá difícil pra você conseguir trocar a carta de motorista. Porque tá muito lento. Não é que tá difícil. Difícil, não tá. Você vai lá, leva a documentação, mas você tem que esperar cinco meses. Eles falam três, mas os nossos amigos eles demoraram cinco meses pra pegar a carta deles. Entendeu? Então, quer dizer, tá demorado. Tá uma demanda aí de 500 mil pessoas cada vez que um vai lá pra tirar a carta de motorista português. Porque pra você conseguir sair do país, né? E viajar, fazer uma viagem de carro ou alugar um carro fora, você tem que ter a carta daqui. Porque a nossa brasileira só é válida aqui em Portugal e por um tempo. Tá? Então, a legalização não é difícil, não é impossível. Mas ela tem um tempo. Ela tem uma demora. E pra essa demora, você tem que estar pronto. Tem que vir preparado. Por isso que eu falo, insisto. O planejamento é a forma melhor de você conseguir resolver a sua vida aqui. Pra ser mais rápido. Então, você tem que vir pronto. Tem que vir engatilhado aí. Pelo menos com arrendamento. Né? Pra ter esse tempo pra você arrumar sua documentação e conseguir arrumar um emprego. Tá? Tem gente que consegue. Chegou aí 15 dias e tava trabalhando. Tem, gente. Tem. Realmente tem. Mas... São muitos que vêm pra poucos que conseguem isso. É uma realidade. Mas... Consegue. Consegue sim. Tá? Então, o que eu falo é o quê? Vem ir com risco pra procura de trabalho. Pra você agilizar a sua vida. Pra você dar um salto. Tá? E o reagrupamento familiar realmente demora um pouco. Ele realmente está demorando um pouco. Não impede que o seu filho consiga trabalhar. É. Consiga estudar. Sua mulher consiga arrumar uma empresa. Não. Não impede. Mas ela tem que correr atrás. De tirar a documentação. Toda parte. É só na manifestação do interesse que vai demorar um pouco mais. No caso, eu vou fazer separado. Tá bom? E... Quanto a demora do CEF, aliás, da AIMA, ela, por enquanto, tá igual. Por enquanto, eu, assim, não vi diferença ainda. Grandes diferenças, não. Mas elas estão aí batendo na porta. Elas estão surgindo. Né? Algumas coisas estão mudando. Devido aí a algumas mudanças, até políticas estão. As coisas aqui, gente, elas não estão, assim, polícia. Então, enfim, galera. O que a gente tem que se atentar é o quê? O CEF, realmente, ele acabou. Mas a AIMA entrou no lugar e continua, até então, do jeito normal, né? Teve algumas mudanças, mas não em relação a você ir lá e fazer a sua manifestação do interesse. Continua a mesma coisa. Você tem que vir ou com o visto para a procura de trabalho para você fazer e você se legalizar rapidamente. Ou você vai ter que vir, tirar as argumentações todas, né? Que precisa também para quem vem com o visto para a procura de trabalho. Mas tira a sua argumentação toda, arruma o emprego, aí pega o contrato de trabalho. Mas o primeiro recibo vai lá e faz a manifestação do interesse. Ou pela atividade aberta, tá? Então, quer dizer, tem a possibilidade? Tem. Não tá fácil porque tá tudo mais difícil. Tá difícil você arrumar o trabalho junto com o arrendamento. Tudo de uma hora para a outra, entendeu? Tem que ter um tempo. Você precisa de um tempo. Então, para isso, é o que eu sempre insisto. É o planejamento. Se você vem com o planejamento, você vem com o tempo hábil para correr atrás de tudo isso. E nesse meio tempo, se você conseguir arrumar, fazer as outras coisas, até você fazer a sua manifestação do interesse, sem problema. Faz. Depois, se eu ultrapassar o prazo dos três meses que tem que ter para fazer a manifestação, você paga uma multa e ainda assim você faz ela da mesma forma, tá bom? Não é o melhor caminho, mas também é um caminho possível. Tá certo, galera? Então, era isso que eu queria trazer. Correr atrás. Ó, não esquece de dar um joinha lá, curtir, se inscrever no canal, compartilhar, trazer para nós o comentário que nem pediram para que eu dissesse sobre isso, se tá a mesma coisa, se não tá. Vai ter mudanças, viu, galera? Vai ter mudanças, sim. A gente ainda não sabe. É uma incógnita e ainda para todo mundo, tá? É um monte de especulação. A gente ainda não sabe qual vai ser essa mudança. Tá certo? E aí, vou estar aí trazendo um novo vídeo também falando sobre como tá os arrendamentos. Tá, ó, sufoco. Mas tá, nas cidades mais afastadas, tem. Mas aí é planejamento, galera. Se você vir com tudo certinho, você consegue. Que é isso que a gente quer. Que o pessoal venha e consiga se reorganizar, né? E conseguir levar uma vida tranquila. Tá bom? Dificuldade tem aqui, tem como tem no nosso país. Tem. Você ganhar horrores de dinheiro, difícil. Mas você consegue ter uma vida tranquila. Tá bom? E aí, até o próximo vídeo. E qualquer coisa, me chama aí que a gente vai trazendo mais esclarecimentos. Tá bom, galera? Quanto à documentação para manifestação de interesse, vou repetir. NIF, IS, contrato de trabalho, primeiro recibo, antecedentes criminais no Brasil, né? E acho que é tudo. Também, independente disso, para vir, tem que vir com o PB4. Traz também. Quando a gente vai lá, às vezes eles pedem, às vezes eles não pedem. Varia de um para o outro. Tá bom? É bom, é importante se precisar saber, quiser saber como que tira o PB4. Muito simples também na Receita Federal. Lá tem tudo. É muito simples. Qualquer coisa, é só me chamar aqui. Tá bom? Ou aqui, ou lá no direct, lá no Instagram. A gente vai trazendo mais esclarecimento. Falou, galera? Beijão para todos. E ó, joinha. Até o próximo vídeo. E ó, joinha.